Olá amigos do canal, no vasto e encantador litoral sul de Alagoas, onde praias renomadas como Francês, Gunga e Barra de São Miguel atraem enormes multidões, ainda existem tesouros escondidos esperando para serem descobertos. Um destes refúgios é a Praia do Toco, que vamos visitar no episódio de hoje, localizada na cidade de Feliz Deserto, a cerca de 130 quilômetros ao sul de Maceió. Esse trecho, ainda semi-selvagem, é quase deserto de beleza natural ímpar e um verdadeiro oásis para quem busca tranquilidade e contato direto com a natureza. Você quer conhecê-lo melhor? Vem comigo! Juntos exploramos o litoral, descobrindo o Brasil, nossa paixão. Pelos mares vamos navegar, explorando praias no vasto mar, entre o sol e a brisa nos guiar, cada onda um novo lugar. Luiz Diva e Gabriel Rafinha 3 quilômetros de extensão, a Praia do Toco encanta a todos pela simplicidade e pela preservação de seu ambiente natural. A areia vermelhada, abatida e grossa, contrasta com o mar azul de ondas fortes, criando um cenário perfeito para os amantes de praias mais rústicas. A orla é decorada por coqueirais que balançam ao redor dos ventos, quase sempre intensos nessa região, tornando-a um ponto atrativo para a prática de esportes náuticos como um windsurf. A orla é decorada por coqueirais que balançam ao redor dos ventos, quase sempre um dos aspectos que mais se destacam na Praia do Toco é a sua preservação. Ao contrário de outras áreas do litoral, este pedaço de paraíso permanece praticamente intocado, sem a presença de grandes empreendimentos, bares ou restaurantes que modifiquem a sua paisagem natural. Essa característica atrai aqueles que buscam fugir do agito e das praias lotadas, oferecendo uma experiência única de imersão na natureza. A orla é decorada por coqueirais que balançam ao redor dos ventos, um dos ventos, mais se destacam na natureza. A a verificação de cada um dos ventos e o prejuízo é a sua dasas. A ação de cada um dos ventos e a sua dasas. A ação de cada um dos ventos e a sua dasas, uma personagem de cada um dos ventos e o treino de cada um dos ventos, em uma dasas e vila, uma dasas e vila, uma dasas e vila, uma dasas. Amém. 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 O acesso até a Praia do Toco exige certa preparação. Partindo do centro da cidade de Feliz Deserto, o caminho é composto por uma estrada precária, com curvas perigosas e pouca sinalização, o que pode ser um desafio para visitantes desprevenidos. Por isso, recomenda-se que os turistas tragam consigo água e alimentos e tudo o que for necessário para passar um dia tranquilo à beira-mar, já que a infraestrutura no local é limitada. Apesar da sua localização remota e da falta de comodidades, a Praia do Toco começa a despertar interesse de investidores e empreendedores do setor turístico. Apesar da sua localização remota e da falta de comodidade. Apesar da sua localização remota e da falta de comodidade. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a cidade de Piaçabuçu, onde o majestoso Rio São Francisco encontra o mar, são destinos próximos imperdíveis para quem visita a região. Com a duplicação da rodovia entre Piaçabuçu e Penedo e o surgimento de novos empreendimentos como hotéis e restaurantes, o fluxo de turistas na região tende a crescer, ampliando as oportunidades para quem deseja explorar este lado ainda pouco conhecido de Alagoas. E a cidade de Piaçabuçu e a cidade de Piaçabuçu. A Praia do Toco, com seu ambiente preservado e suas águas cristalinas, representa uma nova fronteira para o turismo em Alagoas. Um lugar onde o visitante pode desconectar-se do mundo, recarregar as energias e experimentar a serenidade que só uma praia quase selvagem pode lhe oferecer. E a cidade de Piaçabuçu O Canal Expedição Brasil de Frente para o Mar é um projeto fascinante criado por uma família de Florianópolis, Santa Catarina. Com o objetivo de fomentar o turismo interno brasileiro, eles embarcaram em uma viagem familiar enriquecedora. A expedição começou no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, e seguirá até a foz do rio Oiapoque, no extremo norte do litoral brasileiro. Em sua jornada de sul para norte, eles exploram e documentam detalhadamente todas as praias do litoral, oferecendo uma experiência única para seus seguidores. A Expedição Brasil de Frente para o Mar nasceu da paixão da família por viagens, natureza e aventura. Movidos pelo desejo de explorar autenticamente as belezas do litoral brasileiro, eles compartilham suas experiências inspiradoras e informativas com outros amantes do mar e da praia. O canal visa não apenas informar, mas também motivar o público a descobrir as riquezas naturais do nosso país. Sem patrocinadores oficiais, a família financia a expedição com recursos próprios e conta com o apoio da comunidade que acompanha o canal. Esse compromisso em compartilhar as belezas do litoral brasileiro é admirável e inspirador, mostrando a dedicação da equipe em cada passo da jornada. A equipe é composta por Luiz Lunardelli Jornalista, pesquisador, narrador e diretor do projeto Diva Lunardelli Esposa de Luiz, produtora e colaboradora do canal Gabriel Lunardelli Filho do casal, cinegrafista e piloto do drone, e pelo Rafinha Um valente cachorrinho da raça Pinscher, responsável pela segurança da equipe durante as explorações. Até o momento, o canal Expedição Brasil de Frente para o Mar já produziu mais de mil e trezentos vídeos, que foram assistidos por mais de três milhões de espectadores, evidenciando o impacto significativo e o interesse gerado por suas explorações ao longo do litoral brasileiro. A jornada da Expedição Brasil de Frente para o Mar continua a ser documentada em vídeos, proporcionando uma visão detalhada dos lugares visitados ao longo do litoral brasileiro. Acompanhe o canal para descobrir mais sobre as praias e experiências únicas compartilhadas pela família Lunardelli. Brasileiro não vive sem rádio. Sintonize a nossa Rádio Delta Floripa. Baixe o aplicativo no link que aparece na descrição deste vídeo. Rádio Delta Floripa. Rádio Delta Floripa.